Então, meu, a hora tá chegando, né? Semana passada a gente foi tirar o passaporte lá em Marília, né? Pra gente poder viajar. Para de chacoalhar o bagulho, Luana. Aí, por isso que eu tô sem barba, sem bi-hote, sem nada, pra não ficar com cara de louco no documento, né? Minimizar os riscos, né? Aí, para, Luana. Para, meu, tá me atrapalhando. Então, aí, fomos lá em Marília tirar o passaporte brasileiro, porque pra poder viajar pra lá, pra dar entrada no processo lá, a gente precisa do passaporte, não dá pra viajar sem. Então, fomos lá tirar o passaporte. Na semana passada, na sexta-feira, a gente foi na quinta tirar o passaporte. Na sexta, já chegou a primeira certidão de todas que a gente fez os requerimentos, né? Que são as certidões de nascimento, casamento e óbito da nona, filha do bisnono. A certidão de casamento e nascimento da minha mãe, filha da nona. E minha certidão de nascimento e certidão de nascimento da Ju, minha irmã, que a gente nunca casou. Então, não tem certidão de casamento nossa. Aí, nem minha nem dela. Aí, chegou... Aliás, nós já pedimos a certidão, a retificações que foram necessárias na certidão de casamento do nono, do bisnono. Por quê? Porque quando chegou a certidão de casamento dele, a gente pediu pra traduzir tudo. E antes mesmo de traduzir, a gente já tinha visto que o nome dele tava errado. Tava brasileirado, em vez de ser domênico, tava escrito domingos, na certidão de casamento dele aqui. Essa certidão de casamento, a gente já tinha pedido ela. Por quê? Porque com a certidão de casamento dele, foi que a gente teve dados pra descobrir onde tava a certidão de nascimento dele lá na Itália. Então, primeiro de tudo que a gente fez, pedimos a certidão, descobrimos onde ele nasceu, onde ele casou. Pedimos a certidão de casamento dele inteiro. E aí, nessa certidão de casamento, a gente descobriu onde ele nasceu, tava lá escrito. E aí a gente conseguiu fazer a busca da certidão de nascimento dele lá na Itália. Chegou essa certidão, a gente traduziu pra português, pra poder ter utilidade aqui. Ela já veio com esse carimbo que chama Apostille, que é um carimbo de um tratado que ocorre entre Itália e Brasil, e acho que em outros países aí, que serve pra que esses documentos, né? Tanto o brasileiro apostilado, quanto o italiano apostilado, tenha validade em algum processo lá ou cá. Basicamente é isso. Pode ser que tenha alguma definição melhor do que essa, mas basicamente é isso. Então, nós já tínhamos essa certidão do nono, do bisnono, apostilada, nós mandamos traduzir. Com essa certidão, nós já pedimos a retificação da certidão de casamento dele, que a gente já tinha aqui. Deve chegar essa semana. Então, todas as outras certidões, aquelas todas que eu falei, mais essa retificada da semana. Quando chegar essas que ainda não estão retificadas, a gente vai, que deve chegar agora, no começo da semana, a gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai, analisar todas, Tô aqui, pra carregar, não vai, a gente 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 vai, analisar todas.